Pokémon de sexo oposto, eu sou macho ou não é macho também? Mas a questão é, será que ele se sente como macho? Não, eu tenho que fazer um clipe para o canal, eu tenho que fazer um clipe para o canal, eu tenho que fazer isso aqui cara, foi genial cara, vai ter gente me cancelando, mas tipo, foi claramente piada, tá bom gente, e foi uma piada engraçada de fato, não ofendeu ninguém. E aí